Fala galera do primeiro festival de basquete do Instituto Superação. Aqui é o GG, armador do Bauru Basquete, que acaba de ser campeão brasileiro no NBB e pentacampeão consecutivo. Primeira vez, né? Primeiro atleta a conseguir isso. E eu não tô passando aqui pra falar de mim, não. Tô passando aqui pra desejar muita sorte, muito sucesso pra vocês nesse primeiro festival. Que vocês desfrutem desse momento, aproveitem essa competição, porque falta de torcida nunca vai faltar. Eu tô na torcida e mandando muitas forças pra você. Pra todos vocês. Beleza? Grande abraço.